Estamos indo agora gravar a paródia da Demi Lovato ali no Valen, que é um bar erótico que a gente tem aqui em Balneário, muito legal. E eu acho que tem todo esse negócio da temática, né? Porque o Valen, pra nós pessoas normais, equivale a uma lanhauser pro gaming. É verdade. É mais ou menos isso. Pessoal, esse aqui é o Valen, Valen Bar, é um bar muito top erótico. Vocês podem ver, tem coisas picantes como algemas ali, várias pirocas espalhadas. Várias pirocas espalhadas. Tem um drink aqui que é drink molecular, cara, vem em forma de piroquinha, muito divertido. Cadore já bebeu várias, tá até com água na boca. Mas essa primeira cena não dá pra se basear no clipe, esse game vem aqui. Daqui pra lá, aqui ó. Se abaixa e levanta. Se abaixa e levanta. Medeira ensinando a Nara a ser sensual. O cara já era seu sendo sensual, né? Ela precisa de mim. A cada cena que já foi, a gente costumou soltar uma pequena piroca do lado, pra saber. Fala madeireira, você não tem, cara. Você é criança, quando você é 18, já sabe onde vir. Tá gostando, né? Então, faltava não. Você não tem conceito, não. Foi isso? Sai daí, safadião, você não sabe. Se você descer. Tu olha com a cabeça empinada, pra baixo. Vamos, então. Momento conhecimento. Você sabia que o golfinho é a única espécie com registro de prática de sexo nasal? Você narigudinho? Hum, ia se dar bem com o golfinho. Achou. Ficou foda? Ficou foda, gente. Tô fazendo live. Não atrapalha, irmão. Tchau. Tchau.